Fala galera, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech No vídeo de hoje a gente vai testar o que chegou pra mim aqui do Brasil mesmo Kit de 3 fãs da Superframe da Terabyte Pessoal, esse kit de fãs vem ainda com controladora E está saindo R$99,00 atualmente, beleza? Então eu recebi esse kit fãs Vocês já sabem que eu estou utilizando o meu gabinete, o da Aigo E a gente vai instalar, vamos misturar Vou misturar, vou colocar essas 3 fãs da Superframe E as outras 5 que já tem ali no meu gabinete Que é da Aigo, vamos ver como vai ficar E ver se vale a pena, né? Está pegando por R$100,00 galera R$100,00 esse kit de fãs Vem 3 fãs, ainda mais a controladora de 120mm do fã E tem como você controlar Vem um controlinho, inclusive igual o que eu tenho aqui da Aigo Deixa eu a câmera focar Olha só, tem um controlinho aqui Que é muito semelhante, acredito eu Esse controlinho eu utilizo no da Aigo A gente vai ver como vai ficar, esse também vai funcionar Que eu vou colocar a controladora própria da Aigo Mas esse aqui é muito similar Vamos abrir, vamos ver como chegou a essas fãs Inclusive é do Brasil, sem chance de taxa nenhuma Através da Terabyte O link vai estar na descrição Vem comigo, bora para o unboxing review Bom pessoal, já vou fazer o review aqui com vocês E o unboxing, antes eu quero mostrar qual que eu estou utilizando Como vocês podem ver Já tem vídeo no canal também sobre essas AR12 Que é do AliExpress, né? Veio 5 fãs, aí eu tinha pagado R$160 Vem a controladora também Coloquei 2 aqui em cima e 3 aqui na frente No gabinete X3 Que também você encontra na Terabyte Essas outras fãs aqui que está aqui embaixo É o que já havia no gabinete Então eu deixei ele por ali por enquanto De improviso E aquele lá do Other Cooler Eu vou tirar esse do Other Cooler que veio E vou colocar essas novas aqui, tá? Então como que eu vou substituir, né? Que maneira eu vou fazer? Vou colocar duas fãs aqui E a terceira ali onde está o Other Cooler Para ver como vai ficar Se ficar legal a gente vai manter E esses cabos Sleeved aqui Preto e verde Eu vou acabar tirando Eu comprei cabo Sleeved branco No AliExpress Sem que chegar a gente vai também colocar ali Vai ficar bem mais bonito Acredito eu, né? Que o preto e verde vai passar para o PC Da bancada Que é esse aqui, beleza? Então vai ficar mais interessante Já que aqui fica mudando as cores e tal O colorido Vai ficar o preto e verde por aqui E o cabos Sleeved branco vai vir para cá Beleza? Então vamos lá Vamos fazer um unboxing E ver como chegou O nosso kit fãs da Super Frame Então vamos lá pessoal Bora abrir, né? Isso aqui Vamos ver como que chegou Se estava tudo bonitinho Aqui na parte de cima Já vemos, né? Aqui a questão do controlinho, tá? Ó, chega um controlinho bem bonitinho aqui Colocar a câmera para focar Perfeito, né galera? Controlinho branco e tal Vamos tirar aqui para ver Qual que é os cabos que vêm junto, né? E deixa eu puxar aqui Pronto Já soltou aqui Então os cabos das fãs, né? Acredito eu que seja Esses são os cabos das fãs, tá pessoal? Como vocês podem ver aí São cabos aí de três pinos Esse aqui Esse aqui já é para controlar as fãs Pelo que eu sei, né? Alguns eu nem sei Para falar a verdade para vocês Como funciona Eu vou descobrir ali na hora de eu estar colocando, né galera? Porque realmente Algumas controladoras Eu não tenho tanta experiência não Eu acabo me virando ali Para poder fazer essas instalações Tá aqui o controlinho, né? Para alguém que tem dúvida Em relação de como vem o controle A gente tem o off, on ali Fan, all Tudo bonitinho Para poder personalizar A questão do da Aigo Eu acho que talvez Esse da Tera Seja mais completo até, viu? Tem mais opções ali de LED Eu vou estar testando ali Para ver como vai ficar Olha a comparação Então esse aqui o preto é o da Aigo E esse aqui é o da Superframe que veio Bom pessoal Basicamente essa aqui é a controladora Vocês podem ver todos os botões que vêm Tem o LED Speed Mode Fan Speed Reset SW Data Tem as questões de quantos fãs que ele suporta É até oito pelo que eu estou vendo ali Beleza? Aqui a questão dos pinos também Deixa eu colocar a câmera para focar Para vocês estar vendo, né? Como que é Beleza? Tem aqui os pinos nesse canto aqui Também a questão do encaixe Para você estar ciente Para quem já manja já sabe, né? Que eu vou descobrir agora como que faz Certo? Mas provavelmente não vou utilizar esse Vou utilizar o da Aigo mesmo Para ficar tudo certinho, né? Porque a quantidade de pinos ali Pelo que eu vi é o mesmo Da controladora da AR12, né pessoal? Então eu vou acabar mantendo aquela lá Se caso não funcionar Aí eu coloco todos nesse aqui Eu vou ter que usar duas controladoras Vou descobrir ainda, beleza? E para ligar ele na energia É muito simples Como vocês podem ver É o cabo SATA, né? Normalzão Aquele lá que você liga o HD O SSD também Para fornecer energia Tem na sua fonte Bom pessoal, bora ver agora Como que veio as fãs Que está as três aqui Tudo bonitinho Deixa eu puxar aqui Que tem o cabo Mas puxem com cuidado Não puxa com tudo Não vai ser agressivo com a sua fã E olha só, pessoal Fã bonita, hein? Caramba, gostei, rapaziada Muito semelhante Bem parecido Talvez eu colocando ali Nem seja tão perceptível Talvez O que seria interessante Eu estar colocando essas fãs As três da frente E o restante Colocar a da Aigo Eu acho que fica mais legal Mas meio que de improviso Outra vez Quando eu for fazer manutenção no PC Eu faço isso Para ficar mais bonito Então está aqui A primeira fã A segunda também aqui Antes que eu acabe esquecendo De mostrar para vocês também Em relação ao conector O conector que vai direto Na controladora Deixa eu focar aqui para vocês É idêntico O da Aigo Eu acho que é até a mesma quantidade De pinos 1, 2, 4, 5, 6 Então eu vou acabar colocando realmente Lá na mesma controladora Lá da Aigo Beleza? Mas caso você tenha dúvida De montagem Alguma coisa Vem o kit Fan SF03RGB Manual de usuário Vem um manual aí Que consegue te auxiliar Né pessoal Então caso você tenha Alguma dúvida Alguma coisa Opa está ao contrário É difícil Aí tem alguma dúvida Alguma coisa Você pode estar abrindo tudo Isso aqui Que tem totalmente Um manual Completo Para você Está dando alguma lida Alguma coisa E tal Tem alguma dúvida Está tudo por aqui Acredito que dê Para auxiliar legal Alguém que tem dúvida Que nem eu Que não tem tanta experiência Com controladoras E pelo que eu vi Pessoal Algumas pessoas Acabam perguntando também Será que dá para controlar O PWM Velocidade das fãs Pelo que eu vi Sim Dá para a gente controlar Também a questão De velocidade De velocidade Dessas ventoinhas Dessas fãs em si E que nem eu falei Para vocês aqui Também A gente consegue ver Aqui como que é A questão do controle Ativa e desativa 5 perfis de iluminação Padrão no controlador O RGB Iluminação vermelha Verde e azul AutoFan configura Velocidade do fã Para configurações De fábrica O fã mais Barra menos No caso É para a gente Estar controlando A velocidade da fã O speed LED Seria a pressione Para controlar Velocidade de iluminação De LED E dá para a gente Estar mexendo Navegando em relação As iluminações Seria o mode up Era para cima E o mode dn Seria esse daqui Colocando para baixo Vai mudando Em questão as iluminações Mas beleza pessoal Está aqui As três fãs Bora fazer a montagem Agora no meu PC Mais uma coisa Que eu quase acabo esquecendo São os parafusos Como vocês podem ver A gente tem o kit Tudo bonitinho Para cada uma das três fãs Quatro parafusos Agora é partir Eu desligar o PC Para a gente estar fazendo Essa substituição de fãs Bom pessoal Olha só Como ficou aqui No setup São as três As três fãs As duas embaixo E uma aqui Na parte do watercooler Eu não testei a temperatura Para ver se teve alguma mudança Se ficar ruim Eu volto o cooler antigo Do watercooler Mas vamos testar ainda Mas na verdade Ainda vou testar A temperatura Mas ficou bem bonito O gabinete Como vocês podem ver E eu tive que utilizar Galera Por incrível que pareça Duas controladoras A da Ico Eu tive que utilizar Também a da Superferme Não deu certo Eu estar colocando todas Em uma só Então estava com duas controladoras Lá na parte de trás Do gabinete E quando eu aperto O controle de uma Ela mexe nos dois E não fica tão sincronizada Assim Então não recomendo Você misturar Que nem eu estou fazendo Misturar as fãs E controladoras Mas eu fiz aqui Para testar E mostrar para vocês Como que as fãs Ficam bem bonitas Aqui Beleza E é interessante Essas três fãs Da Superferme Ela é bem legal Dá para você controlar Também LED Controlar a velocidade E etc Então topzera Vale a pena demais E galera Tem muitos modos Para você mexer Essas daqui da frente Da Ico E essas três Da Superferme Ficou muito bonito O PCzão Bom pessoal Então resumindo é isso O vídeo foi mais Para mostrar para vocês Como que fica no gabinete Se vale a pena ou não E por R$100 Cara No Brasil ainda está bem em conta Se ainda permanecer Essa promoção aí Três fãs ainda com controladora É interessante você estar pegando Até mais De repente Do tamanho do seu gabinete Dependendo de quantos você precisa Eu achei que ficou bem legal Em relação a temperatura Depois que eu coloquei aqui Praticamente a mesma coisa Então Porque eu já estava utilizando Outras fãs Então não sinta tanta diferença Em relação a temperatura E sim Para quem não tem tantas fãs No gabinete De repente pode melhorar Em questão do airflow E sair o ar quente E cara Ficou bem legal Achei que está bem bonito Olhando assim Dar um destaque Ficou bem legal mesmo E vale a pena Na minha opinião Vale sim a pena Por R$100 23 e controladora Está show de bola Então é isso galera O link vai estar embaixo Diretamente da Terabyte E da Super Frame E da Super Frame Beleza Então é isso pessoal Resumindo Também não esquece De deixar o like Fortalecer Se inscrever Ativar o sininho Para o conteúdo Desse tipo Lembrando que a gente Também tem o grupo Do Telegram WhatsApp Tem planilha Tem Discord E site Para você economizar Onde a gente já mandou Essas fãs Antecipadamente Em promoção Lá também Tamo junto Valeu E Tchau